João, para de me ligar Acabou Cê terminou pra quê? Cê acabou pra quê? Se você ainda me ama, você me deu o direito De puta, puta em nossa cama Cê vai falar que não, e na sua versão cê não vacilou Cê vai descer no chão, quando escutar a voz do seu ex-amor Cê vai pagar que me superou, sentindo falta do teu pretinho Quando cê vê que meu corre andou, cê vai ligar pra voltar pra mim Só que não é bem assim, cê não tem passe livre aqui, mas não Só se eu fosse bobinho, pra te dar chave do meu coração Do meu foguetão, em dez minutos a mais dá minha atenção Papo de superação, porque se for relação eu não tenho mais E o que cê faz cabuceta, puta da Natália também faz Papo de superação, porque se for relação nós não vai voltar Cê terminou pra quê? Cê acabou pra quê? Se você ainda me ama, você me deu o direito De puta, puta em nossa cama Cê vai falar que não, e na sua versão cê não vacilou Cê vai descer no chão, quando escutar a voz do seu ex-amor Cê vai pagar que me superou, sentindo falta do teu pretinho Quando cê vê que meu corre andou, cê vai ligar pra voltar pra mim Só que não é bem assim, cê não tem passe livre aqui Mas não, só se eu fosse bobinho, pra te dar chave do meu coração Eu ando com o João, uma seleção de puta e só classe A Chutei o pau de fortão e dessa vez eu não vou buscar Papo de superação, porque se for relação eu não tenho mais E se faz cabocita, a puta dessa raiva também faz Na sua ausência eu tô me divertindo quase errada Na intenção de preencher o meu vazio Foi embora de repente ainda não entendo nada Sua consciência te exige me ver sozinho Eu não vejo motivos pra você ir embora Difícil acreditar que tu cruzou aquela porta Tenho argumento pra dizer o que aconteceu Fantasiou coisas na mente Fez eu procurar minha melhora Tô vendo tu tentando me esquecer Bebendo isso Pra me esquecer eu tô te vendo Descendo no chão Mas se eu te chamo tu não recusa o convite E vem jogando o copo, senta pro seu maridão E vem jogando o copo, senta pro David Pujão E vem jogando o copo, senta pro seu maridão Vai não para não, vai tá muito bom E vai jogando o copo, senta pro seu maridão Cê terminou pra quê? Cê acabou pra quê? Você ainda me ama? Você me deu o direito de botar a puta em nossa cama Cê vai falar que não E na sua versão cê não vacilou Cê vai descer no chão Quando escutar a voz do seu ex-amão Cê vai pagar que me superou Sentindo falta do teu credinho Quando cê vê que meu corre andou Cê vai ligar pra voltar pra mim Só que não é bem assim Cê não tem um passe livre aqui Mas não, só se eu fosse bobinho Pra te dar a chave do meu coração Tô revoando com o João Com a seleção de puta e só classe A Chutei o pau de fortão E dessa vez eu não vou buscar o papo de superação Porque se for relação eu não tenho mais O que cê faz que a buceta a puta Dessa raiva tão...